Me solta! Ela quis morar comigo com a decisão dela. Eu não o briguei a nada! Filha, meu amor, estou com você. Mamãe, o que está acontecendo? Eu vou te explicar. Mas quero que me escute e, acima de tudo, confie em mim. Disseram que queriam me ver? Sim, madrinha. Você tem que me dizer a verdade. Minha mãe acabou de me dizer que... meu padrinho... na verdade é o meu pai. E que você apenas fingiu... seu amor... que só fez isso pra se vingar deles. E é verdade. Eu tive que esperar e te aguentar 15 anos pra você se tornar um instrumento da minha vingança. Porque só o que eu quero é ver vocês destruídos. Não, madrinha. Isso não pode ser verdade. É sim. Claro que é. Eu nunca te amei. Pra mim, você representa a pior coisa que aconteceu comigo. É a bastarda do Augusto. Eu não vou permitir que continue machucando minha filha. Se concordei que nós viéssemos te ver, foi pra que ela mesma se convencesse do lixo de pessoa que você é. Você tem coragem de me julgar? Depois que você ficou com o meu marido? E por causa disso eu perdi o filho que eu estava esperando? O que está dizendo? Você nunca pôde ficar grávida. Eu fiquei uma vez. Mas seus pais me contaram o que havia entre você e o Augusto. E essa dor foi o que me fez perder o meu filho. Mas por que você teve que fingir comigo? Por que se eu te amei de verdade? Porque eu nunca ia amar uma bastarda como você. E agora que já tiramos as máscaras, é melhor que sumam da minha casa, saiam daqui, vamos, fora! E aprendam! Aprendam a viver com a dor causada pela minha vingança, fora! E essa mala aí? Você vai viajar por acaso? Vou. Pretendo viajar pra Europa. Mas primeiro vou ficar alguns dias na nossa casa de campo. Por que você não me disse sobre essa viagem? Porque eu não tenho que te dar explicação de tudo que eu faço. Olha, fique satisfeito em saber que eu estarei na casa de campo, esperando pela venda das ações que eu tenho da sua empresa. Você vai vendê-las? Mas isso vai gerar uma especulação na bolsa e nós vamos à falência. Mas é isso que eu quero. Te ver arruinado! Mas por que tá fazendo isso tudo? Eu pensei que a Lorena e a sua filha já tinham contado, mas eu tô vendo que não. Tô fazendo isso pra me vingar de você. Por causa de você, eu perdi um filho que estávamos esperando. Mas você nunca pôde engravidar a Sucena. Os tratamentos não funcionaram. Um funcionou. Um me deu a grande felicidade de saber que eu poderia ser mãe. Mas você e sua amante arrancaram essa felicidade de mim. Mas... Você sabe que falhou comigo e que ficava com outra mulher enquanto eu lutava sozinha pra te dar um filho! Um filho que eu perdi por causa das suas mentiras e da sua traição, Augusto! Então não se esqueça, nunca se esqueça de que você é o assassino do nosso filho! Não, não pode ser verdade, não. Eu não ligo se você acredita ou não, mas pode ter certeza. Pelo ódio que eu tenho guardado por todos esses anos. Agora eu tô dizendo a verdade. Eu já não vou mais ter que aguentar o nojo de ter que dormir ao seu lado, porque esse foi o último dia. É o último dia que você vai me ver na vida! Vou te deixar em ruínas com a sua bastarda! Finalmente eu consegui me vingar. Finalmente eu consegui me vingar daqueles malditos. Finalmente, finalmente! Alô? É, sou eu. Como é que é? A minha esposa, ela morreu. Como vai a Cíntia? Um pouco melhor. O psicólogo que você recomendou funcionou muito bem. Você acha que eu posso vê-la? Eu não sei. Tudo depende dela. Cíntia! Seu pai tá aqui! Diz que eu não quero vê-lo! Você já escutou. E peço que continue dando tempo pra ela. Só com o tempo ela vai conseguir processar tudo o que viveu. Tudo bem. Só não quero magoar ela de novo. Você ouviu, meu amor? Não quero te magoar de novo. Mas não vou desistir de te ver, porque meu amor por você sempre foi sincero. Você ouviu o que o seu pai te disse? Sim. Mas quem me garante que ele tá dizendo a verdade? Que também não tá fingindo que me ama? Porque ele e seu pai sempre amou você. Isso eu pensava da minha madrinha, mamãe. E ela só queria me machucar. Você viu que ela queria até que eu engravidasse do Adam. Mas felizmente seu atraso foi só um alarme falso. Ainda não é hora de você ser mãe. Mamãe. A única pessoa que me amou de verdade foi você. Apesar de eu ter sido uma grossa e ter te desprezado, você nunca deixou de me amar. E tenho certeza que o Augusto sente o mesmo por você. Nós dois cometemos erros. Eu por me envolver com um homem casado. E ele por não respeitar a esposa dele. Eu sei, mas o que vocês fizeram no passado não tinha que me afetar. Nisso você tem razão. Nós dois pensamos que deixando as coisas que aconteceram do jeito que estavam, ninguém iria se machucar. Mas nós cometemos erros. Sem querer, machucamos quem mais amamos. Você, meu amor. Mas peço que nos perdoe, Cynthia. Aprenda a perdoar para que possa ser feliz. Você tem um grande coração, mamãe. E eu tô muito feliz por ser a sua filha. E eu, de ser sua mãe, porque não importa como as coisas têm sido, você é minha maior benção. E juntas, vamos seguir em frente. Sem mentiras e sem armadilhas. Nada justifica a infidelidade. Não importa quantas desculpas nós damos. Só estamos enganando a nós mesmos. e ferindo a pessoa que entregou o amor dela. Tenhamos consciência de que nossas ações sempre têm consequências. Se fizermos as coisas direito, vamos ficar bem. Mas se agirmos mal, mais cedo ou mais tarde, os nossos erros vão nos pegar. E haverá momentos que faremos mal para pessoas que amamos, como um filho. Não pensem que eles estão imunes aos nossos atos, porque eles sempre serão os mais afetados. Ainda mais quando se tornam o alvo de uma vingança. E se chegarmos a errar, temos que ser sinceros com nós mesmos e encarar nossos erros com a verdade. Talvez não seja fácil, mas confiemos que esse seja o melhor caminho para nossos filhos não pagarem por nossos erros. Porque agir com honestidade e amor será a única forma de não cair em uma armadilha. Ainda mais quando se tornam o alvo de uma vingança.